Olá, você que nos acompanha pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje, dia 22 de outubro de 2019, e está marcada a votação do segundo e último turno da reforma da Previdência no Senado. Também vamos acompanhar a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, sobre a situação das rodovias do país. Ainda aqui em Brasília, vamos cobrir o acordo que deve ser firmado hoje entre os gigantes da internet, Google, Facebook, Twitter e WhatsApp, e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, contra a desinformação na internet com foco nas eleições do próximo ano. Também vamos acompanhar em São Paulo o leilão da Lotex, que é controlada pela Caixa Econômica Federal e tem o monopólio das loterias instantâneas, conhecidas como raspadinhas. No Rio de Janeiro, nossas equipes vão acompanhar a votação na Assembleia Legislativa do Rio, que vai decidir se solta três deputados estaduais presos na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato. Isso e muito mais aqui na Rádio Nacional, na Agência Brasil e também na TV Brasil.